Oi gente, bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Avac Life. Então gente, como muitos de vocês já devem estar sabendo, o Avac Life atualizou. Agora a gente está na atualização com a versão 1.46.0 e vou estar mostrando aqui para vocês essas novidades. Vocês que já são inscritos aqui no canal já sabem que eu sempre faço esse tipo de vídeo mostrando a atualização. Porque eu sei que a atualização não chega ao mesmo tempo para todos os jogadores, né? Mas é só esperar um pouquinho, gente, que vai chegar para todos, tá? E para estar mostrando para vocês essa atualização eu vou aqui no meu perfil. Então aqui no meu perfil, essa conta aqui, gente, é a conta que eu adiciono vocês. Está mostrando aqui o nome, está mostrando o código também. Eu mudei o código, vou até atualizar aqui a descrição do vídeo, né? Eu vou estar colocando o código certinho e o nome da conta para vocês me adicionarem. Coloquem todos os vídeos. Então chegando aqui a gente vai na opção editar. E aqui na opção editar a gente vai tocar nessa primeira parte aqui, ó. Que tem uma patinha. Já teve uma atualização recentemente aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Que dá para a gente ver o preço dos petkins, das poses e do fundo, né? E agora veio uma atualização muito melhor, né? E o Avaquim acabou ajeitando uma coisa aqui que eles, quando atualizou, tirou a opção da gente colocar o conjunto de animações no nosso perfil, né? E agora a gente pode estar usando isso. Então aqui na primeira opção aparece os petkins. Que agora vem aqui com a organização, né? Dá para a gente ter aqui as opções organizadas como cachorros, né? Gatos, a gente tocando aqui em gatos, a gente vai ver os gatinhos que a gente tem aqui no jogo, né? Para estar adicionando aqui no nosso perfil. E outra coisa também, gente, que dá para a gente estar vendo aqui no nosso perfil os petkins que a gente ainda não comprou. Mas já dá para a gente visualizar eles aqui, ó, no nosso perfil. Eu achei bem legal isso. E agora vou estar mostrando para vocês a opção de fundo. Então aqui na opção de fundo, né? Mostra os planos de fundo que a gente tem. E também, gente, dá para a gente estar olhando os planos de fundo que a gente ainda não comprou. Mas dá para a gente visualizar aqui, ó. Dá para ver como fica. Antes da gente comprar, a gente já consegue visualizar os planos de fundo, né? Também achei muito legal isso. Porque a gente, tipo assim, coloca um look e vê qual fundo, né? Combina com o look da nossa Avaquim. E agora eu vou para a melhor opção aqui, né? Quer dizer, todas as opções eu gostei. Mas vamos para a opção, assim, que mais chamou a atenção, que foi em pose, né? Então aqui em pose também está tudo organizado aqui. A gente tem as poses, né? Tudo organizado por categoria, né? Temos a categoria da moda, encenação, moda esportiva, urbano, emoção. E temos, gente, também a opção de ação. A gente pode estar colocando uma ação também. Ó, vou tocar aqui em emoção. Já vai mostrar aqui, ó, as opções de ações que a gente tem em emoção, né? E dá para a gente usar tudo agora, gente. Dá para a gente usar as poses. Dá para usar a ação. Deixa eu ver o que mais. Dá para usar as danças que a gente tem. Deixa eu ver qual dança que eu tenho aqui. E pronto, ó, dá para usar essa ajudancinha. Dá para a gente salvar no nosso perfil com dança. Achei muito top. E também temos a opção de kit de animação, né? Kit de animação é os conjuntos de animações que a gente tem para usar, né? Então vem por categoria também, moda, né? Vou tocar aqui em moda que eu tenho. Conjunto de moda aqui, ó. Então a gente pode estar salvando agora o nosso conjuntinho de animações, né? Achei bem legal isso. E muitos de vocês, né, até estavam me perguntando aqui em um dos meus vídeos, né? Como faz para estar tirando a pose para deixar só o conjunto de animações. Então a Hava Kim acabou de resolver isso. Agora a gente pode usar tudo. Pode usar pose, pode usar dança, pode usar o conjunto de animações. O que a gente quiser. Também dá para a gente ver aqui, né, as animações que a gente não tem, né? Como eu não tenho essa aqui nessa conta. Mas dá para eu visualizar aqui, ó. Bem legal, né? Tocando aqui em salvar vai ficar do jeito que estava. Porque eu não equipei nada, né? Ficou do mesmo jeito. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, né? Agora peço para você estar deixando o like. Se ainda não deixou, deixa o like aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito aqui no canal e gostou do canal, se inscreve para estar recebendo mais vídeos de Avaquilife. Então é isso, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo.